E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você desativar o Google Assistente de forma definitiva. O Google Assistente ele traz aí alguns benefícios como por exemplo você ativar, desativar recursos do seu smartphone, fazer pesquisas de forma rápida aí usando a voz e outras pessoas acabam não gostando justamente pelos mesmos motivos. Ou seja, acabam batendo aqui nesse botão, apertando ele, ele chama o assistente, você clica e segura em cima, ele chama o assistente, ele começa a pesquisar o que você está falando e isso acaba atrapalhando. Nem todos sabem que você fica a sua livre escolha se você quer usar esse recurso ou não. Ele vem ativado por padrão, então de forma nativa, se você clicar e segurar ele vai começar aqui, ouvir o que você está falando e vai trazer uma resposta. Caso você não queira, nós vamos fazer como esse vídeo para desativar de forma definitiva. Para isso você vai clicar para cima, vai aqui em configurações. Ao chegar em configurações, você vai procurar a opção aplicativos, está aqui embaixo, aplicativos. Cliquei em aplicativos, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui em cima o escolher aplicativos padrão. Posso clicar aqui em cima. Depois você vai notar que tem essa opção, app assistente digital. Pode clicar em cima. Depois você vai procurar por aplic.auxílio do aparelho. E vai notar que ele está escolhido como Google. Você pode clicar em cima. Como esse smartphone oferece outros assistentes, então você pode usar que ao clicar esse botão, você vai usar a Bixby, ou Finder, ou Google, ou Samsung Internet. Ou como no caso desse vídeo, não vamos usar nenhum. Vamos desativar essa função. Então você vem simplesmente na caixinha nenhum e clica uma vez em cima dela. E beleza, agora ele está em nenhum. Lembrando que, se você ainda não for inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição, ative o sininho, assim você será notificado dos novos vídeos. Todos os dias tem no mínimo dois vídeos novos aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist com muitos vídeos bem legais que já foram gravados do smartphone Galaxy S20 FE. Então beleza, como eu mostrei no início do vídeo, quando você clicava e segurava nesse botão, ele chamava a assistente da Google. Se você clicar e segurar agora, nada acontece. O botão, ele existe, mas ele não faz mais nada. Perdeu a ação. Então eu clico em cima dele e ele não faz mais nada. Também, se você chegou a esse vídeo porque a função do Google Assistente não está mais funcionando, não está disponível. Pode ser que por algum motivo, sem querer, você desativou ou outro aplicativo desativou essa função. Então o que você tem que fazer é o inverso. Posso clicar em cima e nada acontece. Você tem que voltar nesse mesmo caminho que eu mostrei, verificar se o seu está em nenhum. Se estiver, escolhe algum desses assistentes ou buscadores. Troca eles aqui, clica em OK, verifica se está ativado realmente. E aí você clica e segura e ele vai voltar a funcionar normalmente. Voltou aqui normalmente, beleza? Bom pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima.